Por que me deu vontade de te ver? De deitar no seu corpo e amar você? Se eu já não sentia mais essa paixão Por que bateu em mim essa recordação? E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração Por que me deu vontade de chorar? Se eu mesmo pedir pra você não voltar Por que ainda sinto em mim as suas mãos? Por que fiquei com medo dessa solidão? E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração Por que será que ainda está doendo assim? Por que será que eu já encontrei outro amor E matei você dentro de mim? Meu Deus, será que nunca mais vou esquecer? Será que eu não vou esquecer? Eu me engano Beijando outro corpo e lembrando você Por que me deu vontade de chorar? Se eu mesmo pedir pra você não voltar Se eu mesmo pedir pra você não voltar Por que ainda sinto em mim as suas mãos? Por que fiquei com medo dessa solidão Por que fiquei com medo dessa solidão? E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração Queimando feito brasa no meu coração No meu coração No meu coração Por que será que ainda está doendo assim? E se disseram Se eu já encontrei outro amor E matei você dentro de mim? Meu Deus, será que nunca mais vou esquecer? Eu me engano, beijando outro corpo e lembrando você Meu Deus, será que nunca mais vou esquecer? Eu me engano, beijando outro corpo e lembrando você Eu me engano, beijando outro corpo e lembrando você